Bom dia a todos. Vamos trazer novidades sobre o novo mestrado em Mejologia Cardiovascular que vai decorrer na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa a partir de próximos outubro. O objetivo principal deste mestrado consiste em desenvolver e proporcionar competências científicas e profissionais especializadas em Mejologia Cardiovascular como ferramenta essencial não só à prática clínica, à inovação, mas à investigação de excelência. De facto, a inovação tecnológica explosiva, vinificada sobre o ano na última década, ter-se regulado com uma enorme potencialidade das áreas de conhecimento e ter demonstrado a necessidade do seu conhecimento de profundidade e da sua aplicação em investigação transnacional. Saliento que o programa inclui sinergias com áreas científicas relevantes, como as de inteligência artificial, qualidade em saúde e curso de efetividade e compreenderá aulas teóricas e prática efetiva das áreas de conhecimento. E, finalmente, queria mencionar que o mestrado se dirige a médicos de cardiologia, de radiologia, medicina nuclear, cirurgia cardíaca e vascular e engenharia biomédrica com interesse específico na área cardíaca vascular. Estão já a decorrer inscrições através do site da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e contamos com a vossa participação. Muito obrigada.